Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online para você, para a sua empresa, para o seu provedor, se você é um prestador de serviço e precisa de consultoria para te ajudar a configurar um roteador MicroTik na empresa que você está prestando serviço, pessoal, meu contato para a consultoria é esse aqui, consultoria online, WhatsApp 11 9 80 29 22 50, o meu nome é Emerson Luiz, para quem não me conhece, esse aqui é o QR Code do meu WhatsApp, é só você pegar o seu celular e apontar para o QR Code vai abrir o WhatsApp aí para você na hora, para você falar comigo sobre consultoria ou serviço ou os cursos em videoaula, que é o que eu vou divulgar nesse vídeo, beleza? Bom galera, final de ano chegando, hoje é dia 30 do 12 de 2022, como vocês podem ver aqui, ó, né, já vai dar 9 horas da manhã, e aí, né, promoção maluca, galera, promoção maluca, tá? Quer comprar os cursos em videoaula, conteúdo privado no YouTube? com 50% de desconto em todos os cursos? Tá aí, pessoal, todos os cursos em geral, pessoal, até os cursos individuais, tá? Então, eu vou abrir aqui, né, a tabela dos cursos para apresentar para vocês, e aí, tá aqui, pessoal, atenção às informações, curso em videoaula, conteúdo privado no YouTube pelo WhatsApp, então, para você, né, adquirir o conteúdo do curso, você vai precisar falar comigo pelo WhatsApp ali, me adicionar no WhatsApp, né, e, né, falar qual que é o curso que você quer, se for um curso individual, se for um curso individual, pessoal, cada curso individual tá custando 300 reais, certo? Só que, eu coloquei aqui, ó, 50% off em todos os cursos, né, ou seja, você pode levar aí, ó, o total aqui, ó, se você quiser levar o curso individual, você pode pagar 150 reais, tá? Então, você vai pagar 150 reais em cada curso individual, tá aqui, ó, de 300, você paga 150 reais, beleza? Aí, se você quiser levar todo o pacote completo, você vai pagar 350 reais, tava 700, então, com 50%, caiu pra 350 reais, né, então, você vai levar 25 cursos no total, 25 cursos no total, tá, e aí, pessoal, você vai pagar 350 reais, se você quiser levar todo o pacote completo. Essa promoção tá válida até o dia 31 de dezembro, pessoal, tá, então, se você quiser pagar aí 350 reais e levar os 25 cursos no total pra você, show de bola, o curso é vitalício, você pode assistir ele no tempo que você quiser, conforme o seu ritmo, né, não tem pressa pra assistir o conteúdo, é só você pegar o conteúdo, né, você comprando o conteúdo, você faz o pagamento via Pix, aqui, ó, pro meu número de celular, né, que é o 11 980 29 2250, você fez o Pix, me passa ali o comprovante no WhatsApp, né, é o mesmo número que você faz o Pix, é o número que você me adiciona no WhatsApp, pessoal, é o mesmo número, tá, mesmo número, beleza? Vai bater meu nome lá quando você fazer o Pix, né, Emerson Luiz, né, e o Banco, Banco Itaú, tá? Então, né, quem tiver interesse em aproveitar, pessoal, olha só, total de 25 cursos, tem um curso aqui, ó, provedor Wi-Fi 5.8, curso de configuração de USBF, curso de configuração de VPN, curso de configuração aqui de ponto a ponto, multiponto, com microtec ST, curso de configuração de load balance pra empresas com link dedicado, mais link dinâmico, curso de configuração de load balance, mais servidor PPPoE, pra quem só tem uma router board, por exemplo, e quer colocar dois links, três links lá, e autenticar a cliente no mesmo router board, é esse conteúdo aqui, ó. Curso de configuração de Zabbix básico, curso de configuração de DNS no Linux, DNS local, curso de configuração de VLAN, curso de configuração de CGNAT, curso de configuração de servidor PPPoE, curso de configuração de roteamento corporativo pra empresas, curso de configuração pra quem é provedor de internet, tem ali a sua borda mais concentrador, fazendo SPF entre os dois roteadores, ou ROTSTAT, que eu mostro nesse curso. Curso de configuração, né, de compartilhamento de link por grupo, você tem dois links, um link sai pra um grupo de rede, o outro link sai pro outro grupo de rede. Curso de borda, concentrador e divisão de link, é o mesmo padrão. Então, você vai ter a borda, concentrador, né, mais os seus clientes PPPoE, vai sair. Cada cliente PPPoE, você vai definir, você vai sair pelo link 1 ou pelo link 2, tá? Curso de configuração de load balance aqui, e vai liberar uma VPN nessa configuração aqui, né, o pessoal conectar de fora. Curso de configuração de load balance na versão 7x do Microtec, tá? Então, eu tenho três cursos aqui, né, cada curso tem o seu valor, mas aí, né, com descontão muito interessante, né, promoção maluca mesmo, né, galera? Curso de hotspot e voucher, isso aqui é o que mais tá saindo, pessoal, né? Esse aqui, o pessoal tá comprando de arrodo, né? Então, né, de 300 por 150 reais, tá? Então, até o dia 31 de dezembro, curso individual, vou colocar aqui, ó. Até dia 31 de dezembro, cursos individual, individual de 300 reais por 150 reais, tá? Até dia 31 de dezembro, curso individual de 300 por 150 reais. Promoção, né, de final de ano, 350 reais no conteúdo completo, tá aqui, ó, tá escrito, tá? Até dia 31 de dezembro de 2022, beleza? Então, tá aí, pessoal, tá aqui na descrição, né, no meu bloco de notas aqui, tá? Formas de pagamento via Pix, você faz o pagamento via Pix, beleza? Pagamento via Pix, me passou o comprovante, me passa o seu e-mail, eu libero o conteúdo do curso pra você. Falando a verdade, pessoal, eu acho que compensa muito mais você levar o pacote completo com todo o curso aqui e pagar os 350 e levar todo o pacote completo, né? Eu acho que vale muito mais a pena. Por quê? Porque você vai levar 25 cursos no total, né? Então, promoção maluca, 50% off em todos os cursos, né, que é o pacote completo, né? Você vai levar todo o pacote completo por 350 reais. Cursos em videoaulas, né, até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, essa é a promoção de final de ano aí, né, pro pessoal que tem interesse em adquirir o conteúdo. Pra quem não adquiriu o conteúdo ainda, né, e quer adquirir, vale muito, muito, muito a pena mesmo, né? Lembrando que você vai levar o conteúdo, o conteúdo é vitalício, pra você que quer aprender, quer ter uma fonte de informação. Galera, toda a parte de configuração que eu faço hoje, você pode encontrar tudo dentro desse conteúdo aqui, ó. Em geral, entendeu? Porque, ah, tem um pouco de um, tem um pouco de outro, tem um pouco de outro. Pra você entender, se você fizer todo o conteúdo que tá aqui, você vai obter muito conhecimento em configurações nessa parte de roteadores da Linha Microtech. Claro que você precisa praticar bastante, né? E outra, pessoal, dica que eu dou, não adianta você assistir a videoaula e ficar ali, assistir um vídeo e agora. Não, você tem que assistir o curso por completo. Você tem que assistir o curso por completo uma vez. Assistiu uma vez? Viu lá os resultados e tal? Beleza. Vai lá e começa a assistir de novo. E aí, beleza, você pode começar a assistir a segunda vez e já executando ali, né, na sua bancada. Se você tiver equipamento pra isso. Se você não tiver equipamento pra executar as configurações, eu aconselho que você baixe o IVNG no seu computador. Instale o IVNG, configure e coloque lá roteadores da Microtech pra você seguir o padrão e praticar com máquinas virtuais dentro do seu computador. Aí você não precisa ter equipamentos físicos pra você fazer curso. Não, pessoal. A plataforma virtual vai te ajudar bastante aí em você obter conhecimento. O que você precisa fazer é colocar a mão na massa. Se você não quer colocar a mão na massa, infelizmente, você não vai obter o conhecimento. É assim que funciona. Conhecimento tá aí, pessoal, né? Então, tem aí, né? Você tem a possibilidade de obter todo o conteúdo dos cursos, né? 50% aí, né? Então, se você quer pegar todo o pacote completo, que eu acho que vale muito a pena, apenas R$350,00 por 25 cursos no total, né? Meu, se você pegar aí, faz aí, R$350,00 dividido por 25 cursos, você vai pagar R$14,00 em cada curso, gente. R$14,00 em um curso que custa R$300,00. Hoje aí, com 50%, R$150,00, né? E creio que ajuda muita e muita e muitas pessoas que estão buscando conhecimento. Essa é a dica, pessoal, tá? Então, se você quiser pegar o conteúdo do curso, é só me chamar no WhatsApp, falar comigo no WhatsApp, né? É, meu, se você já entendeu o que eu falei aqui, e você quer o conteúdo do curso, é só você fazer o pagamento via Pix aqui, ó. R$11,980,29,22,50. E aí, você já me envia o seu comprovante e o seu e-mail, e eu já te libero o curso que você comprou, se for individual. Ou te libero o pacote completo, se você comprou o pacote completo, conteúdo completo, por apenas R$350,00. Final de ano, até dia 31 de dezembro, tá valendo isso aqui pra vocês, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!